A próxima palmaria da Terra das Águas, a nível estadual de São Paulo, vai ser na nossa diocese de Chales, que pertence ao RP2. Então, lá na divisa do Estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, dentro do município de Itapura, longe da sede da diocese de Chales, cerca de 110 quilômetros, e no povoado chamado Entre Rios, nós vamos estar às margens do rio Tietê, onde tem peixe, água limpa, natural, natureza, não é o Tietê aqui em São Paulo, todo poluído, já está limpo lá. Então, é ali que vai acontecer a romaria da Terra das Águas. Tem tantos bastidores, não é, Ludinha? Que só quem faz essa caminhada, que vê essas coisas bonitas aí, mas o que está por trás isso daí, não é? Dá para dizer assim, o que tem de romaria dos mártires aí por trás, para as coisas acontecerem, vocês não imaginam. As pressões, as coisas que complicam. Mas que tem gente que está lá dando o seu dedinho e as coisas vão acontecer. E o tema já está definido, não é, Ludinha? Definido. Vamos falar ele mais ou menos por cima? Vamos tentar. Nas margens... Não, não. Não, não. Ou é? É. 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 Isso mesmo. Nas margens do Rio de Janeiro, mulheres e homens, na luta pela paz e justiça por a Mãe Natureza. Por a Mãe Natureza. É por aí, é por aí. É por aí. E quando que vai acontecer essa romaria, essa ardinha, qual é a data, que mês, para o pessoal nosso começar a articular para aí, na nossa décima primeira romaria da terra e das águas. É. A data foi escolhida dentro de um contexto ali, como a Tiocese tem uma romaria tradicional, que é a padroeira Nossa Senhora da Assunção, ela ocorre em agosto. Nós tivemos que, geralmente, essa romaria da terra e das águas seria julho, começo de agosto. Mas, por causa da nossa romaria diocesana, nós, na Tiocese, demos uma mexidinha e foi para junto do grito dos excluídos. No dia 6 de setembro vai ser lá. que vai ser um domingo, um domingo. Então, dia 6 de setembro, primeiro domingo de setembro, vai acontecer. Vocês até lá vão receber, certamente, os convites e contamos com a representação de todo o Estado de São Paulo por lá. É a romaria estadual, né? É. do nosso povo trabalhador da nossa cidade. Sim, a escolha, não dá para falar muito, chega por isso, mas lá porque a cana está invadindo também, quando tem o trabalho escravo, dos cortadores de cana, que para sobreviver não é fácil. Depois que termina o dia, precisa ir para o hospital para tomar um pouco de soro, senão não dá conta de dormir, não dá conta de trabalhar no dia seguinte. E, por isso, palco é barato, viu, gente? Então, tem tudo isso aí. Mas, vamos fazer a romaria na terra e das águas. Todos convidados. Obrigado. E, por isso, palco é barato, viu, gente? E, por isso, palco é barato, viu, gente? E, por isso, palco é barato.